Olá, Agenda Cultural no ar e a gente já começa com os destaques do cinema que estreiam hoje. Já custou a mulher e dois filhos vivem em alto mar, mas ele quer algo além da aventura. Com a invenção de um escafandro autônomo que permite respirar embaixo d'água, ele descobre um novo mundo e fica obstinado em suas descobertas, não percebendo que afasta a família. Baseado no romance homônimo de Penélope Fitzgerald, a livraria é situada em 1959. Uma viúva de espírito livre deixa o luto para trás e arrisca tudo para abrir uma livraria. É o primeiro estabelecimento desse tipo em uma sonolenta cidade litorânea da Inglaterra. Contra a umidade, o frio e a considerável apatia local, ela tem dificuldades para se estabelecer. Porém, em pouco tempo, a sorte muda para melhor. E a CPFL e o Teatro Castro Mendes realizam o 5º Festival de Música Contemporânea Brasileira. Este ano, o evento faz uma homenagem para Egberto Desmonte e Marisa Rezende. As informações sobre a programação podem ser encontradas no site fmcb.com.br. E o Shopping Iguatemi Campinas recebe a exposição Castelo Rá-Tim-Bum, que já fez grande sucesso em São Paulo. Ela vai até o dia 10 de junho e os ingressos custam a partir de R$ 10. As informações podem ser obtidas no site. Faz 320 anos que eu estou esperando por esse dia e finalmente eu te pedo, eu resolvi abrir o castelo. E no sábado, na Folk Valley, tem Anitta, Kevinho e Thiago Brava, a partir das 5 da tarde. Quando quero algo, eu não posso fazer. Se não me calma, vocês não o deixem a mim, pois eu te quero ver enlouquecer. E Neymato Grosso se apresenta na Rede Eventos no sábado, a partir das 9 da noite. Eu já me resvalei nas vendas da escuridão. Já errei a mão. Quantos estranhos, incrédulos, cegos vêm sem te enxergar. Mulher, ser invisível. Mulher,せio